Se você quer brigar Pode tirar seu time de campo O meu coração é do tamanho de um trem Iguais a você, eu apanhei mais de cem Pode vir quente que eu estou perdendo Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou perdendo Pode vir quente que eu estou perdendo Nem vem que não tem Pode tirar seu time de campo O meu coração é do tamanho de um trem Iguais a você, eu apanhei mais de cem Pode vir quente que eu estou perdendo Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou perdendo Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou perdendo Pode vir quente que eu estou perdendo Pode vir quente que eu estou perdendo Nem vem que não tem Larga o meu bem E acha que com isso estou sofrendo Estou perdendo E acha que com isso estou sofrendo Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo Que as minhas cartas E não me culturis Mas assim Será melhor meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens não sei Mas se tiver Devolva-me Deixe-me Sozinho Porque assim Eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens não sei Mas se tiver Devolva-me Meu bem Já não precisa Falar comigo de coisa assim Pegar para depois Ganhar meu carinho de mim Se eu aumento a voz Você faz bem sim E chora baixinho Diz que a emoção Dois seu coração Já não acredito Se você chora Dizendo me amar Eu sei que na verdade Eu sei que na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia Um dia Um dia a dia maior Eu prendo você Do meu coração Quero ver você Faz que amanhã então Pensa no meu coração Quero ver você Pensa no meu coração Pensa no meu coração E toda hora Pensa no meu coração 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 Mas deixa essa boneca, faça bem favor Dê isso tudo e dê brincar de amor Que amor Que amor Oh meu bem Desde que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda, eu lhe adoro Menina pura, colosso Sua boneca vai quebrar Mas viverá o nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Menina pura, colosso Música 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 Mas eu cupido o meu coração Música Música Não quer saber de mais uma paixão Música Música Por favor, vem se me deixe em paz Música Meu pobre coração já não aguenta mais Música Música Arra Cupido, vai longe de mim Arra Cupido Ei, ei, é o fim Arra Cupido, vai longe de mim Arra Cupido Arra Cupido Foi tão lindo Foi todo um sonho Lá, 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 lá Quando vi você sorrindo pra mim Tanta gente Naquele baile Lá, 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 lá Mas essa noite eu só cantei pra você Senti teus olhos Nos meus olhos Lá, 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 lá Por um instante eu fui feliz Bem feliz Mas de repente Com o meu sonho Lá, 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 lá Você fugiu depois que o baile acabou Tudo que eu fiz pra me encontrar Foi em vão E eu fiquei só Mais uma vez Foi tão lindo Como um sonho Quando eu vi você sorrindo pra mim Tanta gente Naquele baile Mas essa noite eu só tantei pra você Tudo que eu fiz pra lhe contar Foi em vão E eu fiquei só mais uma vez Foi numa festa cheia e tuba livre Uma vitrola, um esquiador do A meia luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijicão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Foi numa festa cheia e tuba livre E na vitrola o esquiador do A meia luz e som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijicão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal E te abraçava do you wanna dance Eu perguntava, do you wanna dance? Eu te abraçava, do you wanna dance? Eu lembro de você, o sonho não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? Eu te abraçava, do you wanna dance? Eu lembro de você, o sonho não faz mal Eu lembro de você, o sonho não faz mal Eu lembro de você, o sonho não faz mal Eu lembro de você, o sonho não faz mal Eu lembro de você, o sonho não faz mal Eu lembro de você, o sonho não faz mal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto